Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Borderlands 3 foi recentemente anunciado e é claro que todo mundo ficou muito hypado por esse título que está sendo aguardado há anos e que está prometendo muita coisa. O game parece ser incrível e tudo mais, mas é claro que tem problema no meio. A polêmica da vez é uma polêmica que já está rolando com vários games, que é o contrato de exclusividade com a Epic Games. A Epic Games tem a Epic Store para PC e agora o que está acontecendo é que eles estão fechando exclusividade com diversos games. O game só vai ser lançado na plataforma da Epic e não vai chegar tanto na Steam quanto na Ordem quanto em qualquer outra plataforma, seja por um tempo ilimitado, seja por alguns meses. E isso está levando a muitas revoltas. A gente viu revolta com The Division, a gente viu revolta com Metro Exodus e isso está levando a todo tipo de polêmica com o público. Os gamers estão criticando, especialmente pelo fato da Epic ser uma plataforma porca, que não tem metade do conteúdo das ferramentas da Steam e também pelo fato de vazamento de dados. Informações privadas, cartão de crédito, muitas informações acabam vazando pela Epic Store e as pessoas não querem jogar nessa plataforma. As pessoas querem ter a opção de poder comprar tanto na Steam quanto em outras plataformas e não é o que está acontecendo. Afinal, a gente já tem uma guerra de consoles, a gente não quer agora uma guerra de launchers no PC. Mas parece que a situação não vai parar tão cedo, porque com o anúncio de Borderlands 3 sendo exclusivo para a Epic Store, está rolando outra treta, está rolando outros protestos do mundo gamer inteiro e agora a franquia inteira de Borderlands está sendo bombardeada por análises negativas em forma de protesto dos fãs da série. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e hoje é o White, a gente vai explicar essa história que está rolando com o Borderlands e também as mentiras que eles contaram para a gente, falando que eles não seriam exclusivos e aí eles acabaram fazendo esse acordo. É uma falta de vergonha mesmo. Pois é, cara, eu estou jogando o Borderlands 2, né Lionel? E eu já estou jogando várias horas já e o game é incrível, mano. Eu estava tipo com o hype lá em cima para o 3, ainda quero jogar o 3 muito, mas cara, dá uma murchada de saber que eles fizeram essa exclusividade. Porque a Epic Games, como você falou, é uma plataforma meio porca, né? Meio? É porca, não tem funcionalidade direito, você tem que comprar em dólar, então é um negócio meio complicado. Então a gente não consegue tirar a razão da galera que está reclamando, que está fazendo review negativa, que está querendo boicotar o jogo, certo? Só que o que acontece? O público está fazendo isso porque, como você disse, o próprio CEO da Take-Two fez cagada. Ele falou, né, que mentiu que não ia ter exclusividade do Borderlands 3 e depois a gente descobriu que ele estava mentindo e vai ter, né, de 6 meses. Então isso é um grande problema e a gente vai explicar tudo para vocês nesse vídeo e, claro, dar a nossa opinião sobre toda essa história. Então, galera, essas review bombings, essas bombas de análises negativas, são uma forma de protesto que os gamers estão encontrando recentemente para chamar a atenção de empresas. Claro que não faz sentido você ir lá e tacar um monte de análise negativa no Borderlands 1, no Borderlands 2, porque eles não têm nada a ver com o 3. Mas, está sendo uma das poucas maneiras que os gamers têm de demonstrar o seu ódio, né, a sua opinião em relação a uma decisão recente. Porque, vamos falar a realidade, White? Hoje em dia a gente fala qualquer coisa para as empresas, eles falam, beleza, eu entendi o que você falou. E eles estão cagando para a gente, mano. A gente fala de boas educadamente e os caras não estão nem aí. Então, essas maneiras aí que os gamers estão fazendo acabam sendo uma das poucas, né, poucos jeitos que a gente consegue, de fato, chamar a atenção e fazer com que eles virem as cabeças e ouçam a gente, de fato. E tanto foi dito sobre isso que até a própria T2, a responsável por Borderlands, a distribuidora de Borderlands, comentou sobre o assunto. Está rolando essas análises negativas na Steam e em outros sites. E aí, o Randy Pitchford, ele que é o diretor geral de toda a Gearbox, que é o estúdio que faz o Borderlands, ele é o diretor executivo. Ele foi no Twitter e comentou em relação a essas análises negativas, essa bomba de análises negativas. E ele foi no Twitter para poder comentar sobre essa bomba de análises negativas que está rolando. E ele comentou que, ironicamente, esse uso errado da plataforma da Steam e a falta de interesse da Steam em corrigir esse erro me faz feliz que a 2K decidiu fazer esse acordo com a Epic Games. E eu estou reconsiderando a postura da Gearbox com a plataforma da Epic. Nossa, velho. Basicamente, olha só, basicamente ele falou, não sou eu que cuido de qual plataforma vai, é a Take-Two. Só que, como está rolando essas bombas de análises e a Steam não está fazendo nada, mano, pensando bem, eu estou até que feliz com isso, tá ligado? Nossa, que babaca, velho. Babaca, tá ligado? Nossa, ele não tinha que falar nada disso, mano. Tipo, a Steam, cara, ela não tem culpa se o consumidor está puto e xingando porque está exclusivo na Epic, velho. O consumidor tem todo o direito de reclamar do que ele quiser, velho. Vocês estão criando um monopólio, velho. Até porque na Epic não tem análise, tá ligado? Você não pode fazer isso na Epic, mano. É, você não pode fazer isso na Epic. E outra, você estava falando que, tipo, essa é a forma do público, né, do consumidor falar, de aparecer, é a forma que está dando certo. Porque, sei lá, você vai no Twitter, o cara não vai te responder. Você faz isso, pelo menos vai estar um monte de review negativa lá nos jogos, apesar de eu não concordar, né? Se tivesse uma outra forma, eu não concordaria de você hatear um jogo anterior porque aquele jogo não tem nada a ver, certo? Então, assim, eu concordo totalmente com o que eles estão fazendo, tá? Eu acho que a Epic, eu acho que esse CEO aí, ele falou besteira em relação a Steam. Até porque a Steam criou agora um sistema pra review, né? Ela tá ajustando o sistema pra galera que tá falando sobre outras coisas que não são sobre o jogo em si, poder se expressar, porém não conta no review completo, né? Não conta na nota ali, que é uma coisa legal. Tipo, o cara foi lá e falou que a Steam não está tomando atitudes e não tá corrigindo isso. Só que o cara tá falando muita merda, porque, cara, dia 15 de março, tá ligado? Mês passado, a Steam lançou uma atualização em que ela fez uma revisão das análises de usuários. Basicamente, eles colocaram um código na Steam, que é, ele vai analisar todas as análises do jogo e se ele detectar que tem uma anomalia, tipo, um monte de análises negativas em poucos dias, ele vai pegar isso, vai notificar a equipe da Steam e a Steam vai ver se tá rolando um bombardeamento de análises, se tá rolando um review bombing. Porque se realmente estiver rolando um review bombing, a Steam vai fazer o seguinte, a Steam adotou uma nova política da qual essas análises de protestos dos gamers não vão aparecer na página de análises do jogo, entendeu? É um novo algaritmo que eles fizeram que, por padrão, você não vê análises que participaram de bombings. Mas, se você for nas configurações da Steam e mudar a visão de análises, aí você também pode ver agora, se você quiser, as análises que participaram de bombings. Então, a proposta da Steam é, você abre a loja da Steam, o jogo vai tá com as mesmas análises de sempre, beleza? Você não vai ver mudança. Agora, se você quiser configurar e permitir que você veja as análises de bombing, vai aparecer. Isso é interessante porque você tá dando a voz pro público, pro público se expressar por meio desses bombardeamentos de análises negativas, da qual a proposta é abaixar a nota do jogo. Só que assim, você também protege o consumidor que não se importa com esses bombardeamentos, deles verem se o jogo realmente é bom ou não. Porque a proposta da análise é você passar um feedback, esse jogo é positivo ou é negativo. Simples. Por causa disso, disso e disso. Quando as pessoas fazem esses bombardeamentos, você acaba punindo um jogo que não tem nada a ver com isso. É meio injusto. Então, a Steam fez uma atualização perfeita, cara. As pessoas podem continuar fazendo o bombardeamento deles, só que não vai aparecer. Só vai aparecer se as pessoas foram lá nas configurações e mudarem, porque pro padrão vai tá desligado. Ou seja, a Steam já fez a atualização perfeita, ela corrigiu 100%. E o cara, esse diretor aí da Gearbox, tá falando merda, falando que tipo, é até bom que eles se enxeram com a Epic, porque a Steam não tá fazendo nada. Tipo, mano, que falta de informação absurda, mano. Absurda. E ele é tão cara de pau, White, que antes ele falou que é o seguinte, anunciaram Borderlands 3, né? E a galera viu que ia ser exclusivo da Epic, certo? Sim. Imediatamente começou a cair um monte de hate e ele, como desenvolvedor, acabou sofrendo hate. Ele postou no Twitter que os acordos de publicidade, plataformas, preços e etc, tudo quem decide é a Take Two, é a empresa publisher. Não é com ele. Ele é um desenvolvedor, quem cuida desses negócios de plataforma é a publisher. Ou seja, ele tirou do cu dele, ele falou, o problema não é meu, não me culpem, por favor. Eu sou só um desenvolvedor. Só que ele vai lá e fala uma coisa dessas? Não, agora ele se importa. Do nada agora ele começa a se importar. Tipo, antes eu não tenho nada a ver com isso. Ah, mas agora que tá rolando essas bombas de análise e a Steam tá errada mesmo. É porque agora tá falando dele, né? Agora tá reclamando dos jogos que ele fez, né? É uma hipocrisia absurda, velho. Absurdo. O cara não tem vergonha na cara. E aí, isso daqui é o cara que é o desenvolvedor. Ele é o diretor de desenvolvedor de desenvolvimento do jogo. Cara, pior ainda, galera, é o presidente, tá? É o diretor executivo, o CEO da Take-Two. A publisher responsável por distribuir os jogos. Take-Two tem jogos como Borderlands, Bioshock e assim, uma franquia, não sei se vocês já ouviram falar, é GTA, tá? Talvez, talvez. Take-Two é dona da Rockstar, tá certo? Então assim, eu não preciso dizer que a Take-Two faz bilhões de dólares. Ela faz rios de dinheiro. Eles imprimem dinheiro. E aí, o CEO, beleza? Ele tava em uma earning call. Uma earning call é uma chamada de ganhos. Que é basicamente, a empresa tá lá, acabou um trimestre e eles têm que falar pros investidores decisões que eles tomaram, o que eles planejam pro futuro. Enfim, uma empresa pública tem que ter essas chamadas de ganho. E aí, durante uma chamada de ganho, em fevereiro, recentemente, um dos analistas perguntou, né, a opinião do CEO quanto a empresa fazer contratos exclusivos. Eles falaram, ó, recentemente teve um jogo de PC que lançou exclusivo na Epic e tal. Qual que é a nossa opinião, qual que é a nossa posição da Take-Two em relação a exclusivos? E o CEO disse o seguinte, olha que absurdo, ele fala, bem, em geral, a nossa abordagem é estar onde o consumidor esteja. E nós distribuímos o nosso produto amplamente. De modo geral, não acreditamos em relacionamentos exclusivos. Nossa! Ele deixou bem claro, em fevereiro, que ele não acredita em exclusividade. Dois meses atrás, velho. E dois meses atrás ele fala isso, e agora ele lança isso daqui agora, velho? Tipo, isso é uma mentira violenta. Violenta, cara. E ele ainda segue pra falar na mesma frase, ele ainda fala. Há momentos em que um relacionamento de exclusividade pode fazer sentido. E eu não estaria na posição de comentar sobre os nossos concorrentes. Mas, no geral, estamos felizes que a Epic esteja acompanhando o negócio. E estamos felizes de ter uma nova pessoa sentando na mesa. Tá, peraí. Assim, ele falou ali. Às vezes faz sentido. Então ele falou, nós não queremos exclusividade. Mas em alguns momentos fazem sentido. E na nossa opinião, né, a gente até conversou antes aqui, que se alguns momentos que fazem sentido, isso é o quê? Uma empresa, um estúdio de games, que é, sei lá, um estúdio mais menor. Que tem pouco dinheiro, que tá, sei lá, à beira da falência. Que precisa ter uma porcentagem maior. Porque a Epic Games, ela tira só 12%, né? Ela ganha... O estúdio ganha 88%, a Steam ganha, tipo, 30%. Então, fica meio complicado, né? Então, cara, o estúdio vai ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. Mas, assim, a gente acabou de falar pra vocês. A Take Two, ela tem só o GTA, tá? O GTA quase não ganha dinheiro, né? Tipo, eles quase não venderam o Red Dead Redemption. Foi só 18 milhões em três semanas, eu acho. Uma semana, não sei quanto é que foi. Foi pouco, sabe? Foi pouco. Quase nada. Então, assim, por que eles estão fazendo esse contrato? Porque eles sabem que o PC é uma plataforma, com certeza, que vende menos que os consoles. Os consoles no Brasil, principalmente, e no mundo também, podemos dizer, que vende muito mais. É muito mais acessível, é mais prático. E se você ver a venda de jogos pra PC, você sempre vai se deparar, tipo, 3 milhões de cópias nos consoles e, sei lá, 200 mil no PC, tá ligado? Então, tipo, é muito disparelho o número de vendas nessas duas plataformas. Então, ele sabe que, tirando da Steam, ele vai perder uma base ali de jogadores? Vai perder. Porque a galera não vai comprar, mas... Ele bota no PC ali, que já é um lugar que vende pouco. Não vai sair dali o lucro dele. O lucro dele vai sair do Xbox, vai sair do Playstation, tá ligado? E outra, a gente até tava debatendo aqui também, que a Epic Games, ela coloca dinheiro no jogo, no lançamento. Então, ela tá bancando o contrato de exclusividade. Então, ela pode tá dando um valor ali, que já tá, sei lá, pagando um terço do jogo, um quarto do jogo que eles gastaram pra produzir. Então, já tá valendo, velho. Eles dão exclusividade, mesmo perdendo uma base de jogadores. Então, cara, ele tá pensando totalmente com a cabeça ali no lucro, velho. É óbvio, velho, é uma empresa. Então, ele vai dar exclusividade, mesmo ele não concordando e querendo botar em todas as plataformas. É tipo, sei lá, velho. Ele fala, ah, eu não... Chega uma empresa e falo pra você, ah, eu não... Eu não pretendo sair da minha empresa que eu tô trabalhando. Porque eu gosto muito de trabalhar aqui. Mas daí vem a empresa concorrente e fala assim, ó, eu vou te dar o dobro de salário. O que você faz? Você mete o pé, velho. Você vai trabalhar na outra empresa, velho. Você não vai ficar na mesma empresa por amor, tá ligado? Então, ele tá fazendo isso por quê? Mesmo que seja contra os princípios dele, que ele não quer exclusividade, que ele prefere que todo mundo tenha acesso ao jogo. Mas assim, a Epic tá me bancando. Então, desculpa, gente. Daqui seis meses, você se compra na Steam. Mas, mano, o cara... O pior é que o cara é um CEO, ele tá representando a empresa inteira, e ele fala que eles não acreditam em exclusividade. Aí ele vai lá e faz isso, velho. Tá literalmente... Tá mentindo na cara dura. Mano, é uma mentira violenta na cara do... Será que nesse momento ele já sabia da exclusividade? Mano, foi tipo, sabe, poucas semanas antes do anúncio do jogo. É óbvio que o cara sabia, tá ligado? Esses caras sabiam desde o começo, os caras tão mentindo. Porque o analista, olha lá, um investidor e um analista foram lá e perguntaram sobre o lançamento de um jogo recente, exclusivo na Epic. Perguntaram pra ele. Esse cara claramente tava preocupado, tá ligado? E aí o cara foi tentar, tipo, acalmar os ânimos, velho. Então, é uma mentirada absurda. E tudo isso por quê? Por dinheiro, velho. Tipo, eu entendo. Como você mesmo disse. É uma empresa. A proposta da empresa é fazer dinheiro. Só que a empresa boa tem que ter um balanço entre ganhar dinheiro e deixar o consumidor feliz. Isso daqui não é agradável pro consumidor, velho. Isso daqui não é agradável nunca. Eu acho que hoje em dia, hoje em dia no mundo dos games, tem duas coisas que podem ferrar o seu jogo, na minha opinião. Se o jogo vir cagado, e a galera jogar e não gostar, ou se você colocar na Epic Store. Eu acho que é as duas formas de você cagar o seu jogo, velho. Porque todo jogo que tá indo pra Epic Store exclusivamente, tá se ferrando, velho. O The Division 2 não tomou hate porque tinha no play. Tá ligado? Se não fosse por isso, eu acho que ele tinha tomado hate também, velho. Sim. Tanto é que eu comprei o meu na... Peguei o meu na E-Play, né? Não quero nem saber. Exatamente. Mano, sério. É tipo, tudo isso por dinheiro, velho. Porque assim, a Epic vai lá, a Epic cobra menos dinheiro de porcentagem de jogo, tá ligado? Então eles acabam ganhando mais. E a Epic paga milhões adiantado por exclusividade. Ela tá dando dinheiro já de bandeja pra falar, ó, vem pra minha plataforma. Você é exclusivo meu, te dou milhões. E você ainda vai ganhar mais do que na Steam. Então, cara, é uma atitude totalmente em questão de quero ganhar dinheiro, velho. Só que, tipo, isso não é necessário porque, cara, você não é um indie. Você não é um desenvolvedor indie que não tem dinheiro. Quando chega um indie, o cara tá lá trabalhando sozinho no porão da mãe, fazendo um jogo há três anos. Aí ele vai lançar. E na Steam, ele vai ganhar uma merreca. E na Epic, o cara oferece contratos de exclusividade, milhões e porcentagem maior. É claro que o cara indie vai pra lá. Agora, e vocês da Take Two que estão imprimindo dinheiro com GTA? Vocês precisam disso, mano? Vocês não precisam, velho. Vocês já tem milhões no bolso, tá ligado? Então, isso daqui é literalmente ganância, velho. Ganância. Ganância. É pensar zero no consumidor e mentira violenta. O cara fala que não acredita em relacionamentos exclusivos. Semanas depois, anuncia exclusividade com a Epic Games. Então, a galera da Take Two simplesmente sem vergonha na cara. A galera responsável por Borderlands aí também, o diretor aí também, não tem o menor conhecimento do que tá acontecendo no mercado. Tá falando em merda da Steam sem saber o que tá rolando. Então, cara, é uma merda atrás da outra. O jogo pode ser incrível, pode ser Game of the Year, mas isso aqui mancha o lançamento do jogo. Ponto. Tá manchando, mano. Tá rolando merda atrás de merda, sabe, antes do lançamento do jogo. Eu tenho certeza que esse jogo vai ser incrível, cara. Vai ser muito bom, vai ser gostoso, mas isso aqui manchou, cara. Não dá, velho. Isso aqui, todo mundo vai lembrar disso aqui, cara. Foi o exclusivo da Epic Games porque o diretor, o CEO, mentiu dizendo que não queria e depois de duas semanas eles anunciaram. Então, complicado, velho. Complicado, mano. O jogo pode ser bom e tal, mas não precisava disso. Vocês podiam ter evitado isso, velho. Então, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês, como consumidores, acham do que tá rolando? Essas mentiras aí desses presidentes, a falta de informação dos diretores. Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que tá rolando e vamos debater, beleza? Não se esqueça, bem, de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, galera, aqui falou que vocês foi o Lion White. muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.